Antônia Fontenelle se revolta após Deolane ser solta. Vocês vão conferir esse vídeo agora, mas deixa um like para nos ajudar. Se inscreve no canal. Ela não tem papas na língua, hein? Falou tudo na lata. Bora lá. É babado, viu? Misericórdia. É babado esse nosso país. Pai amado. Olha aquele monte de gente contratado lá para ficar na porta da delegacia esperando Deolane ser solta. Eu vi por quatro dias matérias na grande imprensa, nos maiores canais de televisão do Brasil. Polícia dando conta de que tinha achado milhões na casa da mulher. Joias, carros avaliados, sei quantos milhões. A mulher disse que ganhou um milhão e meio por mês. Quem no Brasil ganha um milhão? Um milhão e meio por mês trabalhando honestamente. Anyway, eu estou petrificada em saber que a mulher saiu e a pobre da mãe ficou encalacrada. Só tinha três milhões na conta. Ainda assim é muito para ela, né? Mas, gente, aí tinha três milhões, né? A pobre da véia. Acharam na conta dela três milhões. A véia não soube explicar, né? De onde tinha esse dinheiro. A filha sai com um monte de figurante lá na porta gritando. Olha, cara, a justiça do Brasil realmente, meu Deus do céu. E a pobre da véia ficou presa, né? Calacrada. Que serigórdia. As irmãs, durante todo o processo, vendendo tigrinho. Um circo foi armado. Agora disse que ela vai ficar em silêncio, de tornozeleira, de tudo. Dentro de casa, né? Uma casa daquela pode me prender. Eu fico lá, amor. Só comendo meu cuscuz, tomando meu café, ó. Foda-se o mundo que meu nome não é Raimundo. Olha, eu vou te falar. O Brasil é uma piada. E mais, disse que é sobre alegação, tanto ela quanto a mulher lá do... Do esporte da sorte que se entregou, a alegação... O que disse a justiça brasileira, né? Alegando soltar a Deolane. É que ela tem uma filha menor de idade. A outra também. Mas aí eu tenho uma pergunta pra fazer. Outro dia eu fiz um apoio, um apelo aqui. Duas crianças de menor de idade, implorando que a mãe já está presa há quase dois anos. Porque riscou o monumento público lá de Baton. Prestem atenção. Olha a comparação dos crimes. A mulher pegou não sei quantos anos de cadeia e tá lá encalacrada. Regime fechado, sem julgamento, sem nada. Que porra de país é esse? No que transformaram o Brasil? Como que uma merda dessa pode dar certo com um esculacho tão grande desse? Que merda é essa e eu vou morrer perguntando? Que vergonha. Que vergonha. Eu morro de vergonha. Ainda bem que eu não tô aí no meio desse pute ano.